Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, Tim Bacon, o desenvolvedor do Ethereum, anunciou que a migração do Ethereum não ocorrerá antes de junho, entretanto recomendou que as pessoas não invistam em placas de vídeo usadas para mineração no momento. Apesar de não apontar uma data exata, Tim afirmou que o Ethereum está no capítulo final do Proof of Work e que a mudança no código da segunda maior criptomoeda do mercado ocorrerá ainda este ano. Devido ao seu conselho, podemos imaginar efeitos colaterais dessa migração. A principal empresa afetada pode ser a principal fabricante de placas de vídeo do mundo, a NVIDIA, afinal teremos maior oferta no mercado secundário. Segundo cálculos rápidos, hoje o retorno de investimento em placas de vídeo está na casa dos 20 meses. Dessa forma, caso o Ethereum abandone a mineração Proof of Work antes desse período, é provável que o investimento resulte em prejuízos. Por conta disso, o desenvolvedor do Ethereum recomendou que pessoas não comprem placas de vídeo no momento, dando pistas de que a migração para Proof of Stake ocorrerá ainda este ano. Sugiro fortemente que não invista em equipamentos de mineração agora. E bom pessoal, o desenvolvedor do Ethereum recomendou não comprar placas de vídeo e é totalmente compreensível, visto que apesar de que você possa vender a placa para recuperar parte do que você investiu, vão ter muitas pessoas fazendo isso simultaneamente. E dessa forma, nós podemos vir a ver uma grande diferença no valor a ser pago e no valor a ser recebido pelo mesmo produto. Em seguida, ele comentou efeitos colaterais como queda de ações na NVIDIA. Ele estima que a maioria dessas placas volte para o mercado, já que não há outra criptomoeda tão grande para abrigar tantos mineradores. Para a felicidade dos gamers, essa migração repentina poderá causar uma enxurrada de mineradores tentando vender suas placas de vídeo ao mesmo tempo, resultando em preços ainda menores. Com este mercado secundário com maior oferta e sem mineradores comprando grandes lotes de GPUs, a NVIDIA pode ver suas vendas despencarem e em última instância isso afetaria as ações da empresa. E aí pessoal, comenta pra gente o que você achou a respeito.